Graças e paz, meus irmãos, vou estar lendo Salmos 90, a brevidade da vida. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formassem o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente, mil anos aos Teus olhos, são como o dia de ontem, que já passou. E como, aos poucas horas das primeiras vigílias da noite, Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas, ao pôr do sol, murcha e seca. Porquanto somos consumidos por Tua ira e perante Tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades. Nossos pecados mais secretos não escapam à luz da Tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do Teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da Tua ira e da Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de esperar. Tenha compaixão dos Teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora com Teu amor infinito e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos punisteis pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Que as Tuas realizações se manifestem aos Teus servos e aos Teus filhos, a Tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faça prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o salmista fala tremendamente sobre a brevidade da vida e como nosso Deus, Ele é soberano. Ele pede, né, que Ele nos ajude a contar os nossos dias. Que Ele nos dê a sabedoria. Que nós venhamos, irmãos, pedir sabedoria ao nosso Senhor. Diante de toda a nossa fragilidade, de todas as nossas fraquezas, que nós venhamos pedir para que Deus venha nos dar entendimento, venha nos fazer crescer na graça e no conhecimento. E Ele pede também, né, no final, que as obras das nossas mãos venham prosperar. Que nós, irmãos, venhamos pedir isso para Deus também. Que as obras das nossas mãos venham prosperar segundo a vontade dEle. Porque se o Espírito de Deus está agindo sobre nós, as obras que operamos através dEle vão prosperar. Então, igreja, então, irmãos, que Deus venha nos dar sabedoria. Tudo para a honra e glória dEle. Amém.